Eu tava em casa, fiz ontem em você Bom som de balada que você ouviu, era só a perder A vida que eu mudei, e nem pra você não mudei Então não viaja, cruzava na garrafa chorrada Sacanada emocionada, entendendo que recorrer Eu tava aqui, eu tava na puta rir Eu tava dormindo, eu tava dormindo Nunca fiz o que eu perdi Eu tava em casa, eu tava em casa 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 Eu tava em casa, eu tomei você Moção de balada que você ouviu, era só perder A risa que eu mudei, e vim com você, mudei E eu não vi a negros, a barra de jorrada Cê tá me emocionada, e eu tenho que reluir Eu tava aqui, eu tava na puta rir Eu tava dormindo, eu nunca fiz o som Eu tava dormindo, eu nunca fiz o som Eu praiente, eu tô negros Eu tava dentro da Lis Eu liguei praós dormir, eu nunca fiz o som Eu tô negros De mais o vídeo de uno de Terry Danny, Danny Beats E eu tô negros Think specie Transcrição e Legendas Pedro Negri